Se você é professor e vai fazer o concurso de PEI ou PEF, ou até os dois, né, da Prefeitura do Rio de Janeiro, então fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te mostrar como você pode ser aprovado, ficando na frente de várias candidatas. Opa, eu sou o Renato, um dos fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP, e nesse vídeo eu vou te mostrar como você deve estudar matemática para PEI e PEF, usando o Método MPP para ser aprovado. Mas antes da gente começar, baixe o material da aula aqui para você acompanhar, inscreva-se no canal e ative as notificações, né? Eu sei, galera, que isso deve estar soando para você muito bom para ser verdade, não é mesmo? Logo você vai falar, ai meu Deus, matemática não é de Deus, eu nunca consegui passar no concurso de PEI e PEF por conta da matemática. Galera, se eu tivesse aí do outro lado, escutando um cara aqui falando que dá para aprender matemática, que eu também ia ficar com o pé atrás. Mas eu estou vivenciando diariamente a transformação na vida dos meus alunos e das minhas alunas, como é o caso da Michelle, que passou no último concurso. Olha aí, que legal o caso dela. Quero agradecer novamente por toda a dedicação. E hoje a tão esperada posse chegou. Mais uma vez, obrigada. Michelle, aprovada no concurso. E aí, galera, eu tenho certeza que a próxima que vai mandar a foto lá na sede da Prefeitura do Rio, assinando a posse, vai ser você. Agora, olha só, você tem que entender que para fazer esse concurso de PEI e PEF, tem que mandar bem na matemática. Não adianta você comprar um curso completo, seja ele presencial ou online, e você não focar na matemática. Por quê? Por quê? Só para você ter ideia, no concurso de PEF são 15 questões de matemática. No concurso de PEI são 10 questões de matemática, seguindo as últimas provas. O diferencial é quem acerta a matemática. Por quê? A maioria de vocês, a grande maioria, tem o horror da matemática, fica reprovado na matemática e não vai conseguir realizar. Você tem que se destacar. E para você se destacar, você tem que sair da manada. O que é a manada? O que todas estão fazendo? Elas estão estudando conhecimentos pedagógicos, pedagógicos, pedagógicos que gostam mais. Só que na hora da prova, a maior quantidade de questões é de quê? Matemática e português. Então, não adianta. Se você mandar bem nessas matérias, você vai passar na frente, e a próxima foto vai ser a sua, assinando a posse. Correto? Olha só, deixa eu te mostrar aqui que dá para você estudar tanto para PEI quanto para PEF junto. Por quê? Os editais são praticamente os mesmos. Eu vou te mostrar agora. Deixa eu sair daqui. Tá? Aqui está, família. O último edital de PEI. Ó. O último edital de PEI. Foi em 2015. Esse é o conteúdo de matemática. Números reais, resolução de problemas envolvendo as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão ou potenciação. O que é isso daqui? A base da matemática, né? A base da matemática. Isso daqui é a base da matemática, mas vale ressaltar que aqui tem as frações, assunto que está presente em todas as provas. Beleza? Divisibilidade, múltiplos e divisores. Aqui você pode acrescentar MMC e MDC, tá? Proporcionalidade, razão e proporção, regra de três simples e porcentagem. Medida de comprimento, área, volume e capacidade. Isso daqui, galera, é o famoso sistema legal de medidas, tá? E cai. Tudo isso aqui cai, cara. Ah, mas a banca mudou. Já vamos falar sobre isso também, tá? Princípio multiplicativo. Isso daqui, todo mundo tem erro. Mas quando eu mostro para você o que tem que fazer, tu fala, meu Deus, que cai um 10 dessa, tá? Que é a parte mais ligada à análise combinatória. No final, tu multiplica. Cálculo algébrico, resolução de situações e problemas envolvendo equações de primeiro grau. Isso daqui eu vou botar um asterisco porque eu já vou falar com você sobre isso. Que é a parte de problemas do primeiro grau e tudo mais. Depois vem volume dos principais sólidos geométricos. Vale ressaltar cubo e paralelepípedo. Esses são os principais. Mas vale a pena dar uma olhada no volume do cilindro também, paralelepípedo. Esses são os que mais caem. Conservação, redução, ampliação de perímetros e áreas de figuras planos utilizando malhas quadriculadas. Aí é o lance de você, cálculo de áreas de perímetro, contar quadradinho. Relacionar figuras dimensionais com suas planificações. Reconhecer arestas, vértices e faces de um sólido geométrico. Esse foi o conteúdo de PEI. Agora olha que legal. Olha o de PEI. Números naturais, sistema de numeração decimal, ordens e classes. Repara, isso daqui não tinha no de PEI? Tinha, só que ele botou aqui dentro. Ele não destrinchou. Números reais, igual o de PEI. Divisibilidade, igual. Proporcionalidade, regra de três simples e porcentagem igual. Aqui eu falei, ele não tinha botado sistema legal de medidas. Lá no PEI ele botou, de 2019. Medidas de comprimento, área, volume. Princípio multiplicativo, tudo igual. Volume do cubo e paralepípedo do retângulo. Olha, já destrinchou. Botou ali quais que vão cair, né? Para não ficar vago. Conservação, igual. Planificação de sólidos, igual. Identificação de arestas verdes, igual. E entra esse ponto 11 aqui, que deveria estar aqui embaixo. Construção e interpretação de gráficos e tabelas. Então, pessoal, qual é a diferença do de PEI para o de PEF? O de PEF, ele tirou o pior assunto do edital, que é esse aqui. Ele tirou, olha que coisa boa para a gente, que é uma coisa que dá trabalho, né? Ele tirou essa parte para o de PEF. O que isso quer dizer? É uma tendência, porque ele tirou nos outros concursos que ele fez em 2019, essa parte. E os editais são basicamente os mesmos, são iguais. Então, você deve, você pode e deve estudar matemática para PEI e PEF juntos. Por quê? Porque com um, numa levada só, você se prepara para dois concursos, tá? Então, é isso. O conteúdo está aí. Agora, vamos falar sobre a nova banca. A banca que fazia esse concurso era a banca da própria prefeitura. Agora, a prefeitura já falou que vai ter o concurso de PEI e PEF e falou também que fechou acordo com a FGV. O que isso quer dizer? Quer dizer só que a banca mudou. A FGV é mais difícil, mais fácil? Cara, a gente não sabe, tá? Por quê? A FGV não tem o costume, o hábito de fazer concurso para esses cargos, no geral, tá? Mas aí, tem as questões. Mas a gente não pode comparar, muitas vezes, um concurso para professor para um concurso para, por exemplo, fiscal, que a FGV faz. Fiscal de um município. A maneira de cobrar é diferente. Tá? Mas o que a gente faz, então, Renato? Estuda em cima do último edital, do edital de 2019. Mostrei para vocês que é igual. Estuda em cima do último edital de 2019, tá? Façam as provas anteriores todas. Depois, comecem a buscar questões da FGV. Essa é a diferença de você ter um acompanhamento. Porque, de repente, tu busca uma questão da FGV que é para fiscal. Não é o nível. Eles não vão fazer isso, tá? Ah, mas a FGV é louca. Tudo bem, mas eles não têm o costume de fazer isso. Eles não têm tantas provas para esse cargo. Tá? Então, isso que você deve fazer. Até porque, galera, olha aí. Uma questão da FGV de 2022. Imagina só, você chega, você está aí no meio da confusão. Não sabia, não teve nem esse direcionamento que eu te dei aqui. Chega na hora da prova, vai fazer a questão e vai ler. A Secretaria de Segurança... Já chega derrotada porque tu não sabe nada de matemática. Não estudou. Fez aquele curso lá, completão, com todas as matérias, seja presencial ou online. Mas não aprofunda na matemática. Não te dá a base da matemática. E a culpa não é dos professores. É porque eles têm uma carga horária a cumprir. E dentro daquela carga horária, eles têm que dar o conteúdo. Eu falo isso porque eu já dei muita aula presencial e vivenciei isso. E, graças a Deus, já provei muita gente dentro do magistério. E, assim, a gente conseguia... Sim, conseguia. Calma aí, Sire. Está falando aqui. A gente conseguia... Falou Riaí, ela aparece. A gente conseguiu aprovar muito? Sim. Dentro da nossa dedicação e a dos alunos, indo direto ao ponto. Mas você precisa ter a base da matemática. Vamos ser sinceros. Quantas vezes você já fez uma questão, chegou na hora, travou, porque não sabia dividir. Você leu lá a questão, até entendeu, mas não sabia dividir depois que o professor explicou. E, além disso, muitas das vezes, o professor só te dá teoria, o método tradicional. Te dá um monte de teoria, depois passa um exercício, uma lista de exercícios, não corrige ela toda com você e você fica sem saber. E aí, entra vários fatores. Você tem a família para cuidar, né? Você vai para o trabalho, trabalha, vai para o lado da tua aula, professora, depois vai, cuida da família. E aí, o teu tempo tem que ser otimizado com o que você precisa. Não adianta. Porque, senão, tu não vai conseguir. E só ir ao curso, você já leva maior tempão para chegar, maior tempão para voltar, já bate o cansaço, dificilmente tu consegue estudar em casa. Então, essa é a diferença, é uma das coisas que o online te proporciona de muita qualidade. Aí, você chega nessa questão aqui, depois de ter feito tudo isso, vai falar, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas registrou as ocorrências de roubos de veículos em Manaus nos últimos anos. No ano de 2019, foram... Tu nem sublinha, né? Porque isso daqui a gente esqueceu. No ano de 2019, foram 2.440 ocorrências e no ano seguinte, 1.880. Nesse período, as ocorrências de roubo de veículos em Manaus, de 1.200 e cerca de... Meu Deus! Porque tu olha para a questão e não sabe nem o que fazer. Agora, se tu tem o método certo, tu consegue aplicar. E você precisa de um método que te ensine a interpretar a questão, a resolver e te dar prática. E é exatamente por isso que eu quero te mostrar o mesmo método que a Michelle usou e passou. Estava lá assinando a posse. O nosso método, o método MPP. E eu quero te mostrar a tríade do método MPP. O que é a tríade do método MPP? São as três técnicas, pessoal, que regem o nosso método. E elas te mostram como interpretar, como resolver e a prática que você precisa. Deixa eu sair daqui. A primeira técnica, nós chamamos de método dos 50. Aqui é onde você aprende a interpretar os problemas. Onde você aprende a interpretar os problemas. E por que método dos 50? Uma vez que você interpreta o problema, você já tem no mínimo 50% dele na mão. Só que você aprende a interpretar. O que é que falta? Tem que aprender a resolver. Aí entra a segunda técnica, que é a técnica R. Isso daqui, galera, parece até básico, mas você não faz e ninguém te fala para fazer. O que é a técnica R? Estudar, revisar e exercitar. Com certeza, você viu essa notícia que saiu com o vai ter concurso de PIPF? A primeira coisa que você fez foi pegar a última prova e aí tu pegou, não sabia nem por onde começar. Ou então pegar questões da FGV. E aí tu pegou, não sabia nem por onde começar. Por quê? São três passos, estudar, revisar e exercitar. Você já foi para o último. Então, o que é que eu estudar? Você está assistindo a essa aula? Vai fazendo as suas anotações. Na hora de revisar, acabou? Já revisa. Na hora de revisar, você já monta o teu resumo. E aí volta na aula e faz sozinha. Não conseguiu? Olha o que eu fiz e anota onde você travou. Depois disso, você vai exercitar. Exatamente por isso que o nosso curso de matemática completo para PIPF, a gente tem simulados. Porque tudo tem o seu momento. Então, vamos lá. Interpretar, resolver. E a técnica R te ensina a estudar da maneira correta e qual macete, qual técnica, qual parte do método MPP você vai usar para resolver. Aí está lindo. Mas para você, aprende a interpretar, aprende a resolver. O que é que falta para você? Falta a prática, porque na hora da prova lá, você tem que estar com prática para fazer as questões no tempo que você tem. Aí entra a terceira técnica, que é a técnica 20-80. O que é a técnica 20-80? 20% do nosso método é focado na teoria e 80% no exercício. Tá? É muita prática. Só para você ter ideia. Quando a gente te dá a teoria, automaticamente a gente já está te dando questões do estilo que a banca vai cobrar. que as que provas cobram. Com isso, galera, você destrava a aprovação e consegue assinar a sua posse igual a Michelle fez. Beleza? Agora, olha como tudo vai mudar a partir do momento. A mesma questão, só que tendo método. Olha só, a partir de agora, deixa eu fazer minha divisória aqui. A partir de agora, pessoal, você vai começar fazendo a questão pensando método 250. Então, vamos lá. Método 250. Show de bola? O que é o método 250? É onde a gente aprende a interpretar. E ele é bem simples. É subliar para interpretar. Vamos lá. Subliar o que é importante, tá? A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas registrou as ocorrências de roubo de veículos em Manaus nos últimos anos. Isso daí serve para alguma coisa? Não. Então, no ano de 2019, foram 2.440 ocorrências. Maravilha. E no ano seguinte, 1.880. Subliar. Nesse período, as ocorrências de roubo de veículos em Manaus diminuíram em cerca de... Ó, problema de que? Olha para a resposta. Porcentagem. Opa, interpretei. Probleminha de porcentagem. Já tenho pelo menos 50% na mão. E olha só, vou te falar uma coisa. A primeira técnica tu interpretou, que é o método dos 50. Agora, a segunda técnica, pessoal, te mostra o que deve fazer. Cara, vai fazer uma questão de porcentagem? Já vai pensando na regra de 3. Desmontar uma regra de 3, tá bom? Vai pensando em desmontar uma regra de 3. Aí tem outros casos específicos que a gente ensina dentro do curso. Mas assim, regra de 3 é um caso que você consegue fazer sempre, tá? Agora vamos lá. Aí você tem que separar aquilo que você subliou. Primeira coisa que eu vou separar, ó. 2019. Show de bola? Primeira coisa que eu vou separar é 2019. 2019 foram quantas ocorrências? Deixa eu botar aqui. 2019 foram 2.440 ocorrências. Show? Agora vamos lá. No ano seguinte, eu vou botar aqui o ano seguinte, né? Você pode botar 2020, mas eu vou botar ano seguinte para ficar igual o que a questão falou, né? Eu gosto de deixar igual o que a questão falou. No ano seguinte, pessoal, foram 1.880, tá? 1.880. Show de bola? Aí ele pede o quê? Quanto diminuiu. Ele quer, na real, o quanto diminuiu de um ano para o outro, né? Diminuiu. Ele quer isso. Quanto diminuiu de um ano para o outro. Vou separar aqui na humildade, tá? Que é o quanto diminuiu de um ano para o outro, mas ele quer em porcentagem. É você. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Regra de 3. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Você fica aí toda anoiada, né? Louca, louquíssima, pensando. Caramba, Renato. Como é que eu vou fazer? Galera, guarda na tua mente. O total sempre é 100%, tá bom? O total sempre é 100%. Quem vai representar o total? Para diminuir, o total é o maior valor. Anota aí. Para diminuir, o total é o maior valor. Então, quem vai representar o total? 2.440 representa 100%. Tudo bem? Agora, ele quer o que diminuiu. Então, o que você vai fazer? Você vai botar aqui o que diminuiu. Deixa eu fazer essa conta na calculadora para a gente ganhar tempo. Que coisa feia, professor. Eu não vou fazer prova. Quem vai fazer prova é você. Então, você segura. 2.440 menos 1.880. Isso daqui dá, diminui, 560. Aí, eu boto aqui, 560 é x%. Chegou de bola? E sempre multiplica cruzado, tá? Corta esse zero com esse zero. Aí, vai ficar 244 vezes x, pessoal, dá 244x, igual. 56 vezes 100 dá 5.600. 244 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, x é 5.600 dividido por 244. Aí, você, meu Deus, vou ter que dividir. Mas, cara, eu vou te ensinar uma coisa aqui que os meus alunos do grupo de 5% fazem, né? E dá super, eles adoram. Que é o quê? Na hora que você for dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. Porque o número está lá. Vamos ser sinceros. Você perde maior tempão pensando qual número você deve multiplicar o 244 para chegar lá, né? Mas, eu vou te falar que esse número está ali. Como assim está ali? Primeiro número é 1, na letra A e na letra B. Olha o primeiro número. Na letra C, na letra D e na letra E é 2. Então, ali é 1 ou é 2? Cara, vai ser o 2, né? Aí, você já pode eliminar a letra A e a letra B. 244 vezes 2, pessoal, dá 488. Aí, você vai pegar 560 menos 488, não é isso? Subtração. 560 menos 488 dá 72. E aí, você vai descer o zero. E agora, você vai olhar de novo na resposta. É zero, 3 ou 6 agora. Zero não é? Será que é 3? Vamos ver. 244 vezes 3. Deu 732. Ah, deu mais, Renato. Ele não falou em cerca D? Então, só pode ser 3 aqui. Vai dar um valor aproximado. Qual o gabarito? Letra D. Marco, Vira, Vitória. 23%. Beleza? Agora, você tem poderes. Eu te dei poderes para você chegar e resolver. Olha o quanto você é capaz de desenvolver. Então, você é capaz, sim. Nós acreditamos muito aqui que o impossível é possível, não é verdade? As pessoas acham que é impossível aprender matemática, mas depois que tem o método vem, que é totalmente possível e conseguem passar no concurso, como é o caso da Cíntia. Olha a mensagem que eu recebi dela. Professor, demorou, mas chegou. Obrigado. Vocês também fazem parte dessa vitória. Minha posse hoje, 15 do 6 de 22, PF 2019. Exatamente por isso que eu quero que você tenha acesso, tenha oportunidade. Eu quero te mostrar a oportunidade de você estudar com a gente com o curso de P&PF e ainda ter acesso a mais 8 bônus, que são bônus essenciais para a sua aprovação. Primeiro, você vai ter um curso de matemática básica. Todos os assuntos que você precisa antes de chegar no curso de matemática, você vai ter. Não adianta chegar largando a matéria, se você não tem a base. Aí você vai continuar o quê? Frustrada, triste, porque está vendo que a sua estabilidade, a sua matrícula está ficando de fora, mais longe. Aqui não, a gente te dá a base. Depois de te dar a base, aí sim, a gente vai para o curso de matemática para P&PF completo. Com todo o conteúdo, você vai ter aula e ao final da aula um simulado dessa aula, já para treinar, que é estudar, revisar e exercitar. O curso tem tudo o que você precisa para dentro dele, você não vai precisar buscar nada fora. Você vai ter aula, depois você vai ter aula, teoria e exercício e ao final ainda vai ter um simulado, abaixo de cada aula, simulado por assunto. Por exemplo, porcentagem. Tem as aulas de porcentagem, abaixo um simulado de porcentagem. Isso no curso todo, tá? Vai ter, ah, se eu tiver dúvida, vai ter o suporte da dúvida do aluno, que fica abaixo de cada aula. Para você, tem dúvida? Manda lá, dúvida da aula, tudo mais a gente vai. E agora vem os bônus. O bônus 1 é um curso de exercício de português com a Debra. A Debra, eu conheci ela um pouco, é minha esposa, professora de português, excelentíssima, corrigindo as últimas provas de P e PF. Tem várias questões. Bônus 2, você vai ter 12 simulados de matemática no estilo da prova. Bônus 3, 6 simulados de português. Bônus 4, uma pochila com 360 questões de matemática comentada em PDF, que você pode baixar. Bônus 5, 5 simulados interativos de matemática. O que é simulado interativo? Vai aparecer na tela, e aí você vai lá e vai ver, vai resolver, vai enviar a tua resposta, e no final tem o quê? O vídeo com a solução. Vai ter a correção das últimas provas de P e PF, vai ter um curso de exercício da FGV de matemática, focado aí, separado por assuntos, só os assuntos que caem na sua prova. E além disso, nós vamos te dar mais seis meses de acesso, ou seja, você vai ter um, deixa eu sair daqui, você vai ter um ano de acesso pelo preço de seis meses, beleza? Ai Renato, mas isso vai custar uma fortuna. Galera, o teu primeiro salário paga tranquilamente isso aqui. Se você fosse comprar tudo separado, e ó, vou te falar, você precisa de cada coisinha aqui, porque você vai ter a experiência completa. Você vai aprender a base, você vai aprender na técnica 2080, já com exercício, vai ter simulado ali, pra exercitar, abaixo de cada aula. Depois vai ter simulado de todas as matérias, simulando prova, correção das provas, vai ter curso de exercício da banca nova. Então, tudo que tu precisa daqui é muito completo. É pra você ter o mesmo resultado que a Cíntia e que a Michele. Eu quero que a próxima foto que eu receba seja a sua, se não na posse. Então, por isso que eu preparei esse curso aqui junto com o Marcão. Mas Renato, quanto vai custar isso tudo? Galera, o custo é relativo. Eu posso te falar um investimento. Porque quanto custa você não aprender matemática, ficar mais uma vez de fora por conta da matemática. Temos que esperar o próximo concurso. Ou então não passar dentro do número de vagas e ficar esperando a boa vontade do prefeito de chamar excedente, além do número de vagas publicadas. Porque se ele chama lá, são 50 vagas pra que ela crê, a obrigação dele são 50 vagas. Ah, mas ele sempre chama mais. Tu vai contar com a sorte ou quer ficar lá em 350? Aí é seu critério. Quanto custa isso? Agora, o teu investimento, se você somar tudo isso, comprar tudo separado, o seu investimento seria de R$ 1.554,50. Meu Deus, mas calma. Hoje, o teu investimento, a gente tá te dando um descontão, vai ser de apenas R$ 12,26,58. Isso mesmo. Você vai ter acesso a tudo isso por apenas R$ 12,26,58. Ah, Renato, eu não quero tudo isso. Eu só quero o curso de matemática completo pra P&PF. É R$ 327, dá mais. Se você pagar a vista, eu ainda te dou mais um desconto. A vista é R$ 257,00 a vista. Se você quiser comprar só o curso de matemática pra P&PF, ah, mas eu quero de matemática só esses dois, dá quase o dobro, né? R$ 300,00, R$ 500,00, R$ 514,00, R$ 544,00. Dá mais do dobro. Então, R$ 2,57 a vista. Esse valor aqui de 12 vezes é no cartão de crédito. Você pode parcelar em até 12 ou menos vezes, tá? R$ 257,00 a vista. A vista você pode pagar no boleto ou no cartão de crédito também, beleza? O que você vai fazer agora? Você vai enviar uma mensagem pro Júnior da minha equipe. O Júnior aqui da minha equipe. R$ 97029,9443. Envia a mensagem pro Júnior. Envia essa mensagem aqui pro Júnior. Ó, quero P&PF, tá? Quero P&PF. Manda essa mensagem no WhatsApp pro Júnior, que ele vai te mandar o link. Ele vai tirar todas as suas dúvidas com relação ao curso pra você vir e ter o mesmo resultado que a Cíntia e que a Michelle. Manda agora, tá? Se você já quer ir direto, o link tá na descrição, mas eu recomendo que você mande mensagem pro Júnior. Que aí ele te ajuda ali, qualquer dúvida que tu tiver na hora da matrícula e tudo mais, beleza? Então manda aí. Tô te aguardando, ó, menos de R$ 1,00 por dia pra você em breve tá me mandando a foto igual a Cíntia, igual a Michelle. Beleza? Vamos que vamos, que matemática vai ser o teu diferencial e é verdade. Que pá, você com certeza conhece alguém que passou porque mandou bem em matemática, tá bom? E ó, mensagenzinha aqui pra gente fechar. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Então é isso. Se você quer estudar matemática para P&PF, o método MPP, você viu que é capaz. Os editais são praticamente os mesmos, tá? Você consegue ter o mesmo resultado que a Cíntia e que a Michelle. Eu quero que a próxima foto seja a sua. E ó, tem um detalhe. Deixa eu ver aqui se a Michelle mandou. A Michelle, ela tava assinando a posse dela com a caneta do MPP. Nós fizemos uma imersão presencial um dia inteiro de aulas com a gente. Vai ter, tá? Mas só a imersão te aprova. Não, porque a imersão é só exercício, tá? Te ajuda. Ela fez a imersão e assinou com a caneta que nós demos a caneta pra assinar a posse. Ela assinou, beleza? Então, ó, lembre-se, lembre-se, lembre-se. Opa, nós somos professores e nós sabemos que o estudo é a estrada que vai levar você onde deseja chegar. Beleza? Pessoal, então fica ligado aí. Começamos a série de aulas aqui. Vamos ter aulas toda semana, tá bom? Esse horário aqui que tá rolando, essa foi nove e meia. Você coloca aqui, se você prefere oito horas, bota aí pra gente, tá bom? Fica ligado aí pra gente detonar. Manda mensagem pro Júnior, eu tô te aguardando lá nas aulas do grupo dos 5%. O que é o grupo dos 5%? É o grupo de alunos do nosso conteúdo pago que estão acertando 80% ou mais nas provas de matemática e passando no concurso, como você viu a Cíntia e a Michelle. Valeu? Um beijo. E lembre-se sempre que matemática é pra passar. Aí aqui é onde o trauma fica pra trás. A matemática é sua aliada e a aprovação no concurso substitui o medo de não passar porque você destrava a matemática. Tamo junto, pra cima deles. Até a próxima. Valeu.